A prática que nós vamos fazer hoje, a meditação da lua cheia, é a prática de meditação RARION Essa é uma prática muito boa para tomar consciência dos fluxos energéticos Através dos chakras Se você nunca ouviu falar sobre nada disso, relaxe, que essa meditação vai ser guiada Durante essa prática, emoções confortáveis, emoções desconfortáveis Todas elas são bem-vindas Essa é uma prática de purificação Se eventualmente você precisar chorar, se precisar gritar, se precisar espernear Isso também é bem-vindo Se você só ficar com um sorriso maroto no rosto Isso também é bem-vindo A gente vai fazer esse som A-ri-o-um Algumas vezes Entre uma vez e outra vai haver um certo momento de silêncio Vai ter o som do passarinho, vai ter o som das nossas queridas crianças. Se eventualmente um gatinho pular em cima de você, tudo bem, ele também está fazendo meditação, faz parte. Então, durante a meditação, a gente vai observar diferentes áreas do nosso corpo. A área na base da coluna, a área um pouco acima da base da coluna, na região dos genitais. A área ao redor do umbigo, a área no centro do tórax, a área na região da garganta, a área na região da testa, entre as sobrancelhas, e a área no topo da cabeça. Essa ordem vai ser repetida. Você só acompanha o que for sendo dito. Inspira. Respira. E juntos, com uma inspiração suave, vamos fazer o test drive. Inspira. Todos juntos. A-R-I-O-M. Se você desejar, enquanto você estiver fazendo o som Rá, o seu queixo está próximo do tórax. Enquanto você está fazendo o som Rá, procura fazer o som Rá. Todo mundo junto. Rá. Isso. Não é ri. É Rá. Dá uma enroladinha na língua. Rá. Isso. Quando você estiver fazendo o som Rá, o seu rosto está mais ou menos apontado para a frente. E quando você estiver fazendo o som Rá, o seu queixo vai para cima, seu nariz aponta para o teto. E depois que você termina esse som, novamente seu rosto volta para o centro. Quem preferir fazer com a cabeça parada, tudo bem. Quem preferir fazer com a cabeça em movimento, tudo bem. Mais uma vez. Vamos ao teste drive. Respiração de transição. Respira. Respira pelo nariz. Todos juntos. Inspiremos. A-R-I-S. 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 Se durante toda a prática, você não sentir nada de especial, você até dá uma dormida, está tudo bem. Se entre um centro energético e outro, você sentir muitas situações de desconforto, não se preocupe. Aquela área energética, aquele disjuntor do teu sistema, está sendo purificado. O som rarion, ajuda a gente a dissolver todos os nossos complexos, traumas, marcas, samskaras, vásanas, o que seja, do nosso sistema. Se o rarion for muito devagar para você, você pode respirar no meio do caminho, fazendo assim. A-R-I-S. 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 Fica tranquilo. Mais uma vez, a gente vai passar por sete regiões mentais do nosso sistema. Na base da coluna, um pouco acima da base da coluna, na região das genitais. Um pouco acima, na região do umbigo. Um pouco acima, no centro do tórax. Um pouco acima, na região da garganta. Um pouco acima, no centro da testa, entre as sobrancelhas. Um pouco acima, no topo da cabeça. Inspira. Respira.